Meu companheiro de bolha, tá perdido, tá perdido aqui, ó A voz inteira, velho Aspirapuro, fresco a primaverina Abri na janela e vê no mar azul E aí, Patrino? Chegando na área Estamos aqui na barrapura aqui, tomando vagaburo Ó o vagaburo que tá aí, ó É no mar do chamanho, é no mar azul, vai Ai, que vontade Eu tenho que ser feliz Te levar a minha vida do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Eu queria ser uma flor mais bela Do jardim da favela A morar em frente ao mar Nossa senhora Eu queria dar tudo de bom pra ela Pôr o cabo na lavela E sair pra passear Depois tem que ir no batadeiro e rebegar E não odan dos rondas no mar E eu marejar Depois tem que ir no batadeiro e rebegar なら Não odan pôr da favela É isso aí, rapaziada! Depois tem que ir no batadeiro e rebegar E não odan dos bancos E não marejar É, mano, mais uma? Tamo junto, tamo junto.